Opa, meu nome é Marcelo, estou na área de desenvolvimento O negócio aqui está bom demais, o pessoal está programando muito Teve uma palestra lá de rugby, outra de flash O pessoal liberou muito código para aprender bem O negócio aí tem alguns poréns e tal, mas a primeira edição Se bem resolve nas próximas, se tiver próxima Então, quem não veio nessa já vai se preparando para vir para as outras aí nos próximos anos O negócio está muito bom, valeu!